É só, agora é, só falta aprender a fazer isso, só falta aprender a fazer isso, olha como é que fica mais educado, ele tá aprendendo, ah, se fuder você, rapaz. Ant devrait회, unwanted finance here, será bom adquirir, tuarena se reforça em casa o que usa e dá tudo? Dang, comandadio, continuando a minha carreira, pra prestar aquela geração, ngàyende que sair em viagem, teve umhappy armadilégio, mas, então eu vou apagar o tratamento de quê, porra, eu não acho que eu o nome filho da puta Chega lá pra.. Para de novo, vou apagar de novo. Os caras são mufãs, mano. Para aí, para aí, para aí. Aplicado, normal, pode remover, sair daí pelas pedras até a volta, meu irmão, obrigado. Obrigado, vai, ônibus, tá aqui, meu irmão. Eu sou o maior fundedor do vídeo, do senhor, meu irmão. Tudo mais, não, que eu mais, começo a falar merda. Eu preciso ir, eu vou apagar o ladrão do vídeo do vídeo no final do vídeo, senhor, senhor perverso. Cállular, em 411 conten Obrigado, meu irmão, International Airlines. E- scheitou, meu irmão, transprovário fui feita continuous. General 792,heimâro-no Deus! Olhe.. Goku, oi... . 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 O que é o que é o que é o que é? Após-Tranos 684, retendo a direção. Trabando a direção, no mais de direção. Trabando a direção, 111, 24". Direção, 182, Trabando a direção, Trabando a direção. Trabando a direção, direção, 7000, C. Down, 113, C. Y. A direção, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 7000, C. Y. 10-0 6, confirmar o clube R-nuf, R-nuf, C-3. 10-0 036, fãs marina. Segunda, rã. Fãs marina R-nuf, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3. 3-4 e-4, c-2-1, 0. 2-1, 0. 6-4, 4-4, D-4, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3, R-nuf, C-3. 4-0, C-3, R-nuf, 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 C-3 A CIDADE NO BRASIL 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 Até a nossa temporada 07-8,000